A governadora Rosalba Ciarline assinou a ordem de serviço para início das obras de centros de formação profissional no Rio Grande do Norte. Nós estamos dando a ordem de serviço para, em maio, já inaugurar 10 centros de educação profissionalizante de ensino médio. Isso é exatamente a nova visão do governo do estado, a forma como nós vamos trabalhar o ensino médio. Nós não apenas serão esses 10 centros profissionalizantes, mas também outras escolas, no total de 57 que já estão sendo reformadas e ampliadas, e mais 52 outras que já estamos trabalhando nesse processo, que também serão adequadas para o ensino profissionalizante. Então é uma oportunidade para que, por meio da educação, os jovens não apenas ganhem uma formação, mas ganhem também um acesso, um início ao mundo do trabalho. As cidades beneficiadas serão Natal, Mossoró, Alto do Rodrigues, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, Parnamirim, Cearamirim e Tibau do Sul. A execução dos centros estão programadas exatamente para 10 meses, conforme o contrato que cada uma das empresas assinaram. E essa data, geralmente, para a inauguração será exatamente em maio de 2012, a data até que a governadora Rosalba Ciarline já cobrou das empresas. Esta ação representa um investimento da ordem de 55 milhões, com formação de 5 mil jovens, até o ano de 2013. O ensino profissionalizante precisa de laboratórios, precisa de uma série de infraestrutura. E isso nós vamos trabalhar numa rede integrada, com o SEBRAE, com o Sistema S de uma maneira geral, com as universidades, com o Instituto Técnico Federal, com organismos internacionais, com a Fundação Roberto Marinho, com várias instituições. Nós estamos montando para que o jovem possa realmente terminar o ensino médio preparado para o mercado de trabalho. Agora é hora de reconstruir e avançar. Governo do Rio Grande do Norte. Reconstruir e avançar.